Opa, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, então, a gente vai fazer o nosso tanque poder disparar um projétil, ok? Então, a gente vai fazer isso. Começar aqui com... Ah, eu preciso descobrir qual é a tecla, né? Muito bem. Que tecla que o cidadão vai usar pra disparar? Que tal o espaço? Espaço é 32, ok. Então, é isso aí. E aí, eu não preciso calcular o que há aqui, né? Na verdade, porque o cara vai ter que apertar espaço pra cada disparo mesmo. E aí, depois do disparo, o próprio tanque tira o status de shooting, ok? Bom, o que eu vou fazer? O tanque, depois que ele dispara, ele vai ter que ter um tempo. Então, vamos fazer esse controle aqui, olha só. Ele não vai poder disparar o tempo todo, tá? Então, vai ser assim. Tem um tempo de recarga. Shooting vai estar false. Recharging vai estar zero. Assim, muito bem. E aí, aqui a gente vai fazer... Se diz ponto shooting. Shooting vai estar false de novo. Então, quer dizer, se mandou disparar e não está recarregando. E aí, pra recarregar, a gente vai levar cinco ciclos de animação. Cinco é pouco. Dez ciclos de animação. Vou colocar isso antes de setar. Faz mais sentido. E aí, na hora de disparar, eu não criei ainda o que vai ser a bala, né? Então, a gente vai fazer assim, olha só, console log, boom. Tudo bem. Então, meu tanque está ali, está andando, e eu vou mandar atirar. E lá, ó, deu boom. Agora, eu vou segurar o espaço. Você vai ver que ele está fazendo boom, né? Melhor fazer o controle do shooting aqui embaixo mesmo. Senão, segurar o espaço não vai funcionar. É isso. E o ciclo de recarga ainda está muito rápido. Vou pôr 30 aqui. Muito bom. Então, vamos lá. Lá vai o tanque. Boom, 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 boom. Isso aí. Agora deu um ritmo interessante. Pro meu tanque tentar acertar o alvo lá. Se bem que a ideia de ele só disparar quando... Eu vou trocar essa propriedade aqui. Eu vou fazer outra coisa. Recharging vai ser zero e recharging vai ser falso. Desse jeito. E aqui a gente vai fazer assim. Se está recarregando, se... Precisa recarregar. Se não... Aí eu vou obrigar o cidadão a tirar o dedo do espaço, sabe? Vai ter que bater de novo na tecla e aguardar. Então, a ideia é ser tiro de precisão, né? Não é ficar ativo andando e tal. Então, shooting é falso. Recharging é falso. Vamos ver o que que isso faz. Vamos lá. Muito bem. Não foi exatamente o que eu queria. Eu vou ter que inspecionar o loop. Então, aqui a gente faz isso. Então, aqui a gente faz isso. Isso aqui é um negócio que é legal. Você vai ver. Acho que é instrutivo. Eu vou imprimir. Eu vou imprimir shooting. Recharging. E vou fazer a mesma coisa no final. E como o meu loop é um intervalo, eu consigo vir aqui e trocar para um valor que me permita pensar. Então, olha lá. Então, olha lá. Muito bem. Vou mandar disparar. Alguma coisa errada no key app aqui, olha só. Ah, tá Disney, não tanque. Olha lá. Tem que esperar os ciclos de recarga. Tá funcionando. Não consigo disparar enquanto isso. E agora... Bom, agora eu consigo. Vou voltar o game loop para o valor anterior e vamos ver como ficou. Muito bom. Tá lá meu tanquezinho. Aperto o botão. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Acho que tá bom. Tá bem melhor agora. É... Muito bem. Agora falta fazer sair um projétil, né? Está ficando longo o vídeo? Você tem paciência, está interessante, não está? Vamos fazer sair um projétil aqui, olha só. Então, a gente vai criar agora uma função. Então, o projétil, que ela começa com x, y e angle. E ela faz this ponto x igual a x, this ponto y igual a y, this ponto angle igual a angle. Muito bom. E eu quero decompor a trajetória do meu projétil em vetores. Então, para isso, agora, a gente vai pegar o ângulo e a gente vai calcular os vetores. Então, a gente vai usar... Deixa eu tirar os console.log do meu game loop aqui. Seno e o cosseno. Hum, trigonometria. Quem lembra desse troço, hein? Bom, o lance aqui é o seguinte. Esse troço está em radianos. E eu tenho meus ângulos em graus. Então, eu preciso calcular... Por exemplo, 10 graus. Eu preciso converter 10 graus para radianos. Como é que faz isso? Se eu dividir 10 graus por 360, eu vou ter o percentual, vou ter a razão do arco que eu tenho. Vou multiplicar isso aqui por 2π. E é mais ou menos isso. Só que agora, olha só. Eu estou dividindo por 360 e multiplicando por 2. Então, eu podia só dividir por 180. Ok? Então, é isso aí. E o seno... É isso. Então, o seno vai ser a minha velocidade de ascendência. A minha velocidade vertical. E o cosseno vai ser a minha velocidade horizontal. Velocidade horizontal do meu projétil. Então, eu vou pegar esses valores aqui. Olha só. Olha só. Olha só. E o meu Δy vai ser... Isso aqui. Só que ao invés de 10 aqui vai ser angle. E o meu Δx vai ser a mesma coisa, mas o cosseno. Tendo isso, eu não preciso mais do ângulo. Ok? Muito bem. Eu preciso criar agora aqui um elemento HTML. Docu... Opa. Create element. Give. Vai ter Position Absolute. Vai começar com um botão de quantos pixels vai dar ali? Mais ou menos, sei lá, 50 pixels. E não importa que eu vou mexer nisso, né? Vai começar com um left de zero. Vai ter... Eu acho que é isso. Document by AppendChile. Diz HTML. Então, na hora que o cidadão disparar... Eu vou criar um novo projétil aqui com qualquer propriedade, só para testar. Vamos ver o que acontece. Tá lá, ó. Ali o meu projétil, beleza? Aqui dá para fazer o ajuste fino do tamanho ali, para ele ficar mais razoável. Tá lá o meu projétil. Aquilo ali vai ser meu projétil, beleza? Bom, é isso aí. Fiz o disparo criar o projétil, né? Agora, o projétil tem que ser um objeto independente. Então, no próximo vídeo, a gente vai criar o game loop dos projéteis também. Vamos fazer o projétil se mexer sozinho, tá? Vamos fazer ele voar pela tela na hora que a gente disparar, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tá gostando? Deixa um comentário, deixa seu joinha aí, para a gente saber que está valendo a pena, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho